Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Oliver aqui do canal Santo Trader. Pessoal, eu como influenciador, como trader profissional de tantos anos no mercado financeiro, não poderia me furtar de divulgar essa triste notícia de um cidadão que tem manchado a nossa imagem, mais um cara que vai manchar a nossa imagem, nós que somos operadores profissionais do mercado financeiro, que é o famosíssimo, diga-lhe de passagem, Gabriel Pinócio. Vou ler uma matéria do Portal G1, ele foi preso no dia 18 por fraude, mas foi divulgado somente hoje essa notícia, é uma bomba para o mundo dos investimentos, porque o Gabriel Pinócio era um cara super influente, super conhecido, e infelizmente, pessoal, está convalidado pela Polícia Federal a prisão dele em virtude de um golpe de mais de 15 milhões que pode ter realizado mais de 200 pessoas. Eu vou deixar um vídeo rodando aqui do Portal do G1, para você dar uma olhada como é que foi a situação, e vou deixar os links aqui também da entrevista completa, do site completo, para você dar uma olhada. Bora para o vídeo. Um empresário de Ribeirão foi preso pela Polícia Federal por suspeita de dar golpe milionário em mais de 200 pessoas. Gabriel Salete Pinotti morava num condomínio de luxo na Zona Sul, e ostentava uma vida muito rica nas redes sociais. Olá, se você está vendo esse vídeo é porque você quer saber um pouco mais sobre mim. Era pelas redes sociais que Gabriel Salete Pinotti encontrava gente disposta a investir. As postagens, ainda disponíveis nas páginas dele, acumulam milhares de visualizações e indicam os caminhos para o sucesso no mercado financeiro. Eu vou ensinar você a forma que o institucional utiliza para se movimentar dentro do mercado financeiro. É você encontrar onde está o dinheiro. Assim você vai saber se posicionar juntamente com os grandes operadores do mercado. Além de dar dicas e apontar fundos de investimento, Gabriel vendia um curso. A promessa era de resultados. A Polícia Federal de Ribeirão Preto não divulgou quando as investigações começaram, mas já confirmou que Gabriel foi alvo de uma operação essa semana e está preso, porque tudo não passava de um grande esquema para ficar com o dinheiro dos investidores. A suspeita é de que ele tenha praticado crimes financeiros, lavagem de dinheiro e exercício ilegal da atividade de assessor de investimentos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o esquema levantou pelo menos 15 milhões de reais e durou cerca de quatro anos. Com esses valores, Gabriel teria comprado carros e imóveis de luxo e mantido um estilo de vida de ostentação. As fotos mostram viagens internacionais e os carros. O prédio em que Gabriel morava fica na zona sul da cidade. A apuração da nossa produção revelou que 11 milhões de reais já foram bloqueados. Agora, as investigações continuam para saber exatamente quantas vítimas existem e se os prejuízos não são maiores. Essa conversa é de um investidor. Ele questiona a Gabriel sobre um dinheiro que precisaria receber. A firma que está desempregado, com contas atrasadas e arrasado. Gabriel, em resposta, teria pedido desculpas e dito que, como deve mais do que tem, precisou ingressar com uma ação declaratória de insolvência civil. Neste outro registro, quem conversa com Gabriel é uma investidora desesperada. Ela conta que usaria o dinheiro para o tratamento de um câncer da mãe, que vai fazer empréstimo, não come e nem dorme. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar desse novo projeto que é Investe Você. Um beijo para vocês, uma ótima noite, uma ótima semana. A defesa de Gabriel Pinotti disse que só vai falar depois que tiver informações do processo da prisão. Bom, pessoal, está aí mais um caso de fraude. Pelo que eu li aqui na notícia, você pode dar uma lidinha. Ele estava prometendo retornos fixos em investimento de renda variável. Isso é uma loucura. A gente que mexe com o mercado financeiro sabe que ninguém pode prometer esse tipo de coisa. Então, está aqui a fraude de um cara super famoso, um trader que vem maculando mais uma vez o nosso trabalho. Nós que estamos no mercado há tantos anos, fazendo um trabalho sério. E eu convido, inclusive, você a conhecer o nosso educacional. Os links estarão na descrição do vídeo. E o link para a matéria estará também na descrição do vídeo. Deixa o like, deixa o like se você gostou desse conteúdo. Se inscreva no nosso canal e... Bora pro game!